Mudar o começo da canção, olha que honra Deus, já se foram mais de dois mil anos Tanto tempo faz que Ele morreu E o mundo se modificou Mas ninguém jamais o esqueceu E eu sou ligado no que Ele falou Sou parado no que Ele deixou E o mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Reis e rainhas que esse mundo viu Todo povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sob o símbolo de sua cruz E eu sou ligado no que Ele falou Sou parado no que Ele deixou E o mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Irmão, vamos seguir com fé Irmão, vamos seguir com fé